Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando, é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, o vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Rise of Floppa, ou seja, acaricia o Floppa Bom, esse script aqui, mano, é mais pro auto-farm, pra que você já zerou o jogo, né, e quer fazer outros finais aqui E ele funciona perfeitamente aí pra você Se você quiser, né, testar ele usando a conta secundária, que é melhor, eu acho bem difícil você tomar a ban, mas é isso Pega o script na descrição, não sei se funciona pra celular, tá? Se você não sabe pegar ali na descrição, ou não sabe usar o script, aqui no card de cima, ó, tá vendo aqui Eu vou tá deixando o tutorial ensinando como usa, ou como pega no meu site também São dois anúncios por página, pegou o script, volto aqui no canal, vejo o vídeo até o final também que me ajuda E fiquem com essa belíssima imagem do Floppa do PS1 girando em 4K, 8K Full HD, 1080p Bom, entrando no jogo aqui, esse script, rapaziada, é pra quem já zerou o jogo, tá ligado? Se você já zerou esse jogo e quer fazer outro final, é melhor, porque sempre de comecinho assim, né Tá vendo aqui, ó, é você, pô, tem que ficar clicando nele aqui sem parar E, pô, às vezes o mouse do seu mouse tá chegando nas últimas aí, na reta final da vida dele E você não quer gastar ele aqui, tá ligado? Nossa, eu joguei aqui, velho, eu tentei fazer um savezinho legal, mano, e eu consegui simplesmente não salvar o jogo Eu esqueci, simplesmente esqueci de salvar o jogo Como pode uma inteligência superior a essa aqui? Meu QE2, gente, show Bom, executa o script aí O script foi atualizado há dois dias atrás e o jogo atualizou recentemente Mas, mano, eu não sei nem se os caras colocam anti-cheat nesse jogo Porque, mano, é literalmente só um jogo de clicar É, tipo, é só um meme, né Mas, se você quiser usar na conta secundária pra não ter BO, né Bom, e dá pra ver que os caras colocam o discord deles em todo canto Então, se você quiser entrar lá, mano, você entra Se não, velho, você não entra, tá ligado? E foi feito pelo RIP e vamos começar Play, mano, liga só o anti-fk O resto não mexe, tá? Pra esse jogo não adianta, não serve pra quase nada Aí, aqui a gente tem o autofarm Se você coletar o money que você clica, ó Clicou, dropou, peguei Clicou, dropou, peguei, tá vendo? É como se fosse um bingos aqui do shopping, ó Tem um bingos que ele coleta automático pra você Aí, enquanto você não comprar ele, você pode usar isso daqui, tá? Tem o auto-click flop aqui Aí, ele vai ficar clicando, ó Clicou, pegou, clicou, pegou, clicou, pegou, tá ligado? Deixa eu só comprar comida pra ele aqui, senão o bichão vai morrer Aí, tá vendo? Ele fica clicando Daqui a pouco eu tô duplicando o dinheiro Aí, aqui a gente tem o roommate Ou seja, você vai vir aqui, tá ligado? Comprar o roommate, que é tipo Colega de quarto, né? Um inquilino Você aí, liga aqui Não, não é do ar, cadê? É na loja ali, né? Eu sou um burro Você compra ele aqui, ó Colega de quarto, que ele é de graças Aí, ele vai vir aqui Aí, você liga aqui o auto-request rent Que, ou seja, ele vai pegar o aluguel Ele vai ficar pedindo todo dia Mano, quando você não tá aqui, velho Você esquece Isso daqui é muito bom, tá ligado? Ó, eu já vou pedir aqui Acho que ele nem vai dar Porque ele acabou de chegar, né? E o request raise Que é tipo pra aumentar o aluguel Tá ligado? Conforme você vai dando upgrade Você vai aumentando o aluguel do cara Aí, o cara vai pagando pra você a nota Tem o catnip Que isso daqui eu não tenho nenhum Que é tipo fertilizer Pra ele dar mais dinheiro, tá ligado? Aí, você liga todos aqui Que ele vai coletar o fertilizador Já vai fertilizar a planta Ou se você quiser fertilizar Aquele bagulho ali fora Tipo umas fazendinhas Que fica ali fora Aí, você Você Né? Você Você Você, você Tá ligado? Você ativa O meteorito Que eu ainda não liberei também, né? Tem que esperar abrir a porta Que aí, começa a chover meteoro Você liga E ele já vai pegar os meteoro aí Pra você comprar Uns bagulho lá no alienígena Tá ligado? Tem aqui os mushroom Que é tipo Coletar todos Não tem nenhum Porque eu ainda não liberei Provavelmente, né? É, né? Eu liberei aqui Eita miséria Meu bicho vai morrer de fome Vou comprar duas aqui Aí Você coletar ele Ou coletar todos Eu não ligo não Porque, pô Esse bagulho só me atrapalhou Quando eu zerei o jogo Então Outfit Que é tipo Ele vai pescar E o Redem Money Bag Que é Quando você ganhar Bolsa de grana, né? Você vai já botar ela Pra sua conta Deixa eu só comprar aqui O chapéu legal Aí Tem aqui Os bandidos Que quando você abre a porta Às vezes tem uma invasão Tá ligado? Aí você liga aqui E ele já vai matar os bandidos Quando vier Eita Caí na bosta De novo Aqui a gente tem o autobuy Ou seja Você clica aqui no mais Vê o item que você quer comprar E clica nele Tipo Quando você já clicar Ele já vai comprar Sei lá Flopafood Tá vendo? Ele já compra Aí você quiser ficar comprando Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Você liga o autobuy Aqui Que ele vai ficar num Num loop Infinito Autar Que tipo Tem o praise Que se eu não me engano Ele vai deixar o altar No máximo E você dá o dinheiro Pra ele E cuidado Que você vai ficar em débito Eu acho que tipo Você tem milzão aqui Mesmo se você não tiver O dinheiro necessário Você vai ficar em débito Com ele E o outro E o outro Que é pra ele ficar Dando a grana Tem o loop Buy Também Que você seleciona o item Ele compra As poções Aqui Que é do Mostra um cogumelo Você vê qual a poção Que você quer E ele já vai Comprar Com a bruxa Com o gato bruxo Aí aqui é a parte Do flop Ou seja Autofill flop Que vocês puderam ver Eu esqueci 50 milhões de vezes Eu já ligo aqui Ele automaticamente Aí Ele já fica Dando comida Não sei porque ele fica de ponta cabeça Bem em cima da comida Mas ok Autofill milk dish Se você tiver o bagulho de comidinha Aí você liga isso daqui Tá ligado E Ele vai ficar Enchendo a lata de leite Aí né Autofill baby flop Que é o que eu vou Comprar aqui A senhora flopa Para ter uns filhotes aqui Aí tem que ficar alimentando Essas pragas Que dá dinheiro Aí eu ligo eles aqui Ligo os três E autofill fish Que pode quebrar o flop Ou seja Se você tiver muito peixe Tá ligado Toma cuidado aí Senão né Você vai matar o gato aí Vai matar o flop aí De tanto dinheiro Que você tá coletando do cara Tá ligado Tem o auto clean Que é tipo Nossa acabei de limpar a bosta aqui Né Mas olha Vai dar uma cagada ali Você liga aqui E ele já vai limpar o cocôzão Do cara ali Tá ligado Já limpou o cocô E não vai ficar aquele fedorzão De merda aqui Na casa Tem o max live Flop Ou seja Se você tiver uma salmonella De água Né Uma água de Não é almôndega É Leite de amêndoa Aí É água de amêndoa Aí esse aqui Ele vai deixar A vida do flop Em 99 Mas se eu usar aqui Não vai adiantar Porque eu nem liberei O black O backrooms ainda E eu também Não tenho dinheiro não Eu collect Almond water Ó Abriu Só foi eu falar Tá ligado Olha Ele já coletou Só que eu vou cair no void Meu Deus do céu Burrice Tá ligado Burrice Eu nem entrei lá Antes pra carregar E fechou de novo Eita rapaziada Acho que eu quebrei o jogo Ele não tem como resetar Tá ligado Então provavelmente Quando eu reseto Deve bugar o jogo Então toma cuidado Antes de ligar aqui O bagulho De ser no backrooms Tá Entra primeiro lá Antes de ligar Esses negócios aqui Aí como vocês poderam ver Ele coletou Algo de Negócio de algo ali Nossa deixa eu Chegar a música parou Né Pô Sacanagem Opa peguei agora Aqui o bingos Né Agora eu não preciso Ligar o autoclick O autocollect Na verdade Que agora o bingos Vai coletar a grana Pra nós Aí aqui a gente tem O GY Que ou seja Tipo Você tem como abrir De longe O que você quiser Né Tipo aquelas Interação que abre na tela Aqui tipo Eu tenho como abrir O computador de longe Mesmo eu Estando longe Lá do backrooms Por exemplo Eu tenho como abrir também Tá vendo aí Só que se eu comprar Não vai funcionar Só vai fazer o som Que eu gastei o dinheiro Tá ligado Mas comprar não vai Eu tenho que ir lá primeiro Né Tem o alien shop De poção Tá vendo Quando eu pegar aqui Aí eu consigo Take o no meteoros Que é meio inútil Né Depende Se você já comprou Tudo de meteoro Aí não precisa Tanto bagulho de meteoro Tá ligado Não precisa tanto Bagulho de meteoro Se você já comprasse Três coisas Eita Tem um maluco Batero bem na minha porta Vamos ver Eita 50 contra o óculos Oxe Me deu óculos ali Pivete Buguei Aí Oxente Eu quero esse óculos aí Chavoso Vai É nóis Agora o bichão Tá amando No swag Meu flopa Eu acho que eu nem cheguei Nessa parte aqui Mas Tá bom né E o save Que é o autosave Que isso daqui Salva a gente Literalmente Você deixa o delay Aqui de 5 a 5 minutos Ele vai salvar Isso daqui já é bom né Você não perder o save Até você comprar o autosave Nasceu algum filhote Aí Pestinha Tem FPS Capture Que isso daqui é mais do FPS né Imagens e etc Se quiser desabilitar tudo Deixar o FPS lá no talo Ele vai meio que Deixar seu jogo Muito mais otimizado E bom É isso mano Se você não zerou o jogo Eu não recomendo que você use esse script Tá ligado Primeiro zero Jogando normalzinho Usando o máximo Autoclique ali né Até você comprar o bicho Que clica automático Porque mano Esse jogo aqui Ele é muito da hora Eu já zerei ele E ele Mano é muito zica E é isso rapaziada Fique com Deus Até o próximo vídeo E turma com o flopa